Eu não saberia dizer pra você o que é pior na vida de alguém quando tudo começa a desmoronar. Pelo jeito, na vida do Lula, tudo começa a dar errado. A Câmara, perigosamente, principalmente os opositores do Lula, estão falando já em impeachment. O Alexandre de Moraes está recuando barbaramente em relação a processos de condenação contra o presidente Bolsonaro. Não consegue prender ele. O Biden ganhando a presidência americana nos Estados Unidos acabou. Faliu o sistema. Já era, hein? Já era. Vão cair aqui também. E também algo muito triste acontecendo na família do Larápio, que é o filho do Lula, esse que até agora há pouco estava sendo investigado pela Polícia Federal por suspeita de ter agredido a sua ex-mulher. Ele xingou a Janja de P-U-T-A, meu amigo. É isso mesmo. Não bastasse ele atribuir a ela um adjetivo muito suspeito, também diz que ela é oportunista. Sim, há uma mágoa no coração de Luiz Cláudio Lula da Silva, que parece estar infeliz no seu casamento. Ao que tudo indica, ficou a palavra dele contra a mulher dele, a ex-mulher dele, de agressão. A polícia concluiu que não houve absolutamente nada para que pudesse indiciá-lo, porque não houve provas de lesão corporal nos autos do processo, mas não houve porque a mulher não foi fazer os exames. Então, se teve ou se não teve, gente, nós nunca vamos saber. É a palavra dela contra ele. E como que se não bastasse isso, esse rapazinho parece mesmo estar descontrolado, né? Aí o Bolsonaro na colher de pau aqui nos ajudando. Essa daqui é a Janja. Há muitos rumores e comentários nos bastidores, né? Sobre a maneira com que Janja se relaciona nos bastidores. Já provocou muitas vezes ciúmes do Lula. Recentemente, um vídeo viralizou aqui na internet, onde o Lula ficou muito bravo com o camarada num palanque. Na hora que a Janja sobe ali no palanque, o cara veio abraçando, pegando na cintura da Janja. O Lula vira para trás e falou o seguinte, nunca mais você coloca a mão na minha esposa, porque senão eu quebro a sua cara. Falou isso na frente de todo mundo. E todo mundo pensou que o Lula estava brincando? Ele não estava, não. Ficou muito bravo, né? Existem comentários aí de um passado. Quem sou eu, hein? Quem sou eu? Para poder dizer isso. E isso também para mim, sabe? Não interessa, mas há quem diga que o castigo vem a cavalo. O castigo vem a cavalo. A vida de Lula não está fácil, viu? A Janja agora acabou de ser desmoralizada diante de todo o mundo, porque a ela foi negada credencial para ela poder participar das Olimpíadas, né? E assim, caixas e caixas de antidepressivo, centenas de milhares de reais estão sendo gastos com remédios psicotrópicos, que parece que todo mundo ali que trabalha em volta do Lula, no Alvorada, está todo mundo muito depressivo. Dois funcionários da Força de Segurança que trabalham na segurança pessoal da Janja e do Lula. Um tentou contra a sua própria vida com um balaço no peito, foi socorrido e não faleceu, mas o outro deu um tiro em si mesmo lá e morreu agora recentemente. Então, dentro do governo, diz que está uma epidemia de depressão, que é um negócio absurdo. O filho do Lula parece que está depressivo, não está bem, perdeu o casamento. As pessoas que estão trabalhando em volta do Lula estão demonstrando muito descontentamento com ele por causa da senhora Canja, diz que ela não é fácil. E essa briga de família evoluiu em denúncia de agressão física contra a ex-mulher do Luiz Cláudio, e ele também ofendeu a primeira dama por mensagens de WhatsApp. Alguém vazou isso na internet, eu vou mostrar aqui para você. Aqui, Luiz Cláudio, filho do Lula. Aqui, a conversa começa aqui. Sim, o que vai fazer hoje? Estou indo tomar café. Mais tarde, assino um termo de compromisso com aquela empresa que te mostrei. Final da tarde, vou ver meu pai. Olha só. Que chique. Queria um café preto, né? Aí, olha o que está escrito aqui. A P-U-T-A vai estar junto. Então, gente, essa é a visão que o Luiz Cláudio tem da esbanja, tá certo? Ele chamando ela aí de oportunista e P-U-T-A, dizendo que é a P-U-T-A do paizinho dele. Por quê? Porque, ao que tudo indica, é o que se fala aí nos bastidores da notícia, os filhos do Barba não se conformam com essa mulher. Por conta, segundo eles, né? Segundo eles, supostamente não tem um passado muito bom. Supostamente, né? E a maneira também com que ela se relaciona com as pessoas ali nos bastidores também. Diz que deixa o Barbudinho aí de cabelo em pé. Está sempre o tempo todo vigiando ela. Porque diz que o negócio ali é tenso. Então, assim, gente, não adianta. Não adianta a maldade. Não adianta esse espírito de corrupção. Pode roubar a vontade. Pode comprar o sistema. Mas a paz de você deitar a sua cabeça no travesseiro, ter paz e saúde, né? É só para pessoas honestas. A coisa está feia. O Moro prometeu, prometeu que vai atuar pesado no Senado Federal daqui a pouco. Para poder elucidar questões que estão no porão da história do Brasil contra o Larápio. Que ainda nem foram colocados à disposição do público. Diz que o negócio vai ficar feio. E que o destino do Larápio é voltar para a cadeia. É voltar para a cadeia após a sua queda no Brasil. Muita gente está dizendo que o Bolsonaro será anistiado no Senado Federal. Porque os senadores não vão querer votar contra. Porque senão vão perder o maior cabo eleitoral. E os caras por poder, eles passam em cima de qualquer um. Bolsonaro é elegível em 2026. Lula fora da presidência. Moro vai trazer à tona muitas questões no Senado Federal. Vai ativar um modo processo Lula. E diz que ele tem muito para pagar para a sociedade. E isso não vai ficar assim. Ou seja, os filhos do Barba, aqui ó, mais uma vez, xingando a mulher dele de P.U.T.A. O relacionamento do filho com a esbanja não está muito bom. Ou seja, o jogo está virando, minha gente. O jogo está virando. Me ajuda num like aqui. É muito importante. Se você não der um like desse vídeo, esse vídeo não prospera aqui no YouTube. Você não ajuda os canais de direita. Se você não compartilhar, se você não está ajudando o Brasil. Juntos nós somos mais fortes. Então, primeira coisa. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp da família. Dois, dê um like. Ele é muito importante. Faça seu comentário mais importante ainda. E mais, verifique o sininho das notificações e vê lá se você está inscrito no canal. E selecione receber todas porque as plataformas estão derrubando as pessoas dos canais de direita. E isso é muito triste. Tá certo? Eu tenho um recadinho muito importante aqui para você. Não leve isso como um recado comum, tá? Mas é uma baita de uma oportunidade de trabalho que eu quero oferecer para você a partir de agora. Agora, nós temos aqui no link da descrição o projeto Profissão Digital que acaba de mudar de plataforma e foi para uma plataforma poderosa de alcance mundial e todos que já fazem parte do projeto já avançaram junto. Ou seja, para você que vai chegar depois, você já vai pegar inclusive esses benefícios. a oportunidade de você fazer uma renda sensacional, de você gerar riqueza, de você gerar recursos financeiros, tá? Uma média de R$400,00 por dia. Você aplicando técnicas incríveis, gerando recursos em um projeto 100% original, em um projeto que é trabalho, não é para você ganhar dinheiro fácil. E o mais legal de tudo, você que entrar agora aqui no link da descrição e você vai ser direcionado a uma página onde você vai receber as primeiras informações de graça. Você não perde nada. De graça. Só para você ouvir a proposta, para você vir fazer parte do time de vencedores, você não paga nada, ok? Não paga nada para ouvir a proposta. Aí depois você toma a tua decisão, tá? Se você quer fazer parte do time dos profissionais digitais que estão fazendo uma renda salarial até R$5.000,00 mensais como renda extra, tá? Eu estou falando para quem quer renda extra. Rodrigo, eu quero como renda primária porque eu não quero mais CLT, eu não aguento mais trabalhar de empregado para ninguém. Aí, meu amigo, aí você falou a nossa língua. Corre aqui no link da descrição, não deixa para depois. Quanto mais tempo você perde, quanto mais você demora, mais dinheiro você deixa de ganhar e mais tempo você fica ocioso, sendo que você poderia estar investindo o seu tempo, sua energia para você gerar riquezas, tá? Link na descrição. R$400,00 por dia, tá bom para você? R$5.000,00 mensais como renda extra é legal para você? Não, 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 eu quero mais. Eu quero mudar de vida para valer, Rodrigo. Então, vamos lá. Link na descrição. Vem junto comigo no Projeto Profissão Digital. Eu tenho dois vídeos aqui que você pode assistir agora na sequência, tá? O mais assistido do canal e o mais recente que foi publicado aqui para você continuar muito bem informado aqui no Expresso Notícia Nacional. Tchau. Tchau.